E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario e galera, esse aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo que ainda é um dos maiores, maiores problemas da comunidade hoje ainda do CS, não só do CS como de vários outros jogos, tá bom? Então eu decidi fazer esse conteúdo pra vocês, deu um pouco de trabalho, mas eu andei resolvendo, procurando, buscando dicas, sugestões e coisas interessantes pra vocês, então eu decidi, achei coisas boas pra vocês, então eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Mas basicamente é o seguinte rapaziada, muita gente sofre com ping alto dentro do CSGO, não só dentro do CSGO como vários outros jogos galera, então eu decidi mostrar pra vocês algumas configurações aqui, até mesmo no próprio jogo, pra quem não sabe, tem na opção do jogo aqui, quer ver galera? Aqui galera, jogo, aí tem isso aqui galera, ativar a mensagem do jogo, você deixa não, tá? Você desativa essa opção aqui, latência máxima aceitável nas criações de partidas, eu vou explicar pra vocês um pouquinho antes, tem muita gente que coloca isso aqui galera, em coisas limitadas, abaixo de 300 kbps, abaixo de 700 e não sei o que kbps, galera, vocês tem que deixar irrestrito, por quê? Porque irrestrito é automaticamente ilimitado, entendeu? Então deixa ilimitado que ele é melhor, cara, não adianta, você pode colocar ilimitado que é melhor. Tem muita gente que tá com ping muito alto, o que que você vai fazer? Primeiro você vai entrar na partida e vai ver mais ou menos a média do seu ping dentro do CSGO. Quando você olhar seu ping, você vai vir aqui e vai colocar mais ou menos o que que ele busca, se é 74, você vai colocar 74, se é 25, você vai colocar 25, 25 é o mínimo, tá galera? Se o ping é mais ou menos 50 de ping, você vai colocar 50, mas antes disso galera, você vai fazer as configurações que eu vou te ensinar aqui hoje nesse vídeo, tá bom guys? Vamos lá pra minha área de trabalho pra mostrar pra vocês. Galera, já estou aqui na minha pequena área de trabalho, o primeiro motivo do que eu tô trazendo esse conteúdo é que brevemente vai ter um vídeo de aumentar FPS aqui no canal do PC, porque eu fiz algumas configurações, limpei meu PC, fiz uma coisa bem light, deixei o PC bem topzinho pra tá aumentando FPS, pra tá fazendo qualquer coisa dentro dos jogos, pra tá jogando um jogo mais leve, etc. Vocês vão entender depois, mais pra frente, quando eu trazer esse conteúdo pros senhores. Bom galera, vamos lá então, vou ensinar vocês aqui a como tá pegando, né, e melhorando a conexão de internet aí no seu computador. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no botão direito aqui, vai vir em painel, vai digitar painel de controle, né, você vai digitar painel de controle aqui, você vai vir aqui em categoria, deixar em categoria, se não tiver em categoria, você vai vir em rede e internet, tá bom? Depois você vai vir aqui em central de rede de compartilhamento, depois você vai vir aqui em alterar configurações do adaptador, que é a internet que você tá usando aqui hoje, vai clicar com o botão direito, propriedades, vai pedir aqui pra tá sendo uma configuração do Windows, não pediu porque já tem um negócio, tudo certinho. Você vem aqui em protocolo IP versão 4, TCP e IPv4, tá bom galera? E aqui você coloca aqui ó, usar o seguinte endereço DNS, vou colocar 1.1.1.1 e 8.8.8.8.8, dá um ok, ativa, beleza rapaziada? Aí você vai tá... O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais para quem vir no K-DROP, e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Colts, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. Automaticamente dando um boost aí no seu PC. Outra coisa que eu vou deixar para vocês, só o DN que vai ensinar vocês isso galera, você vai abrir na barrinha de pesquisa aqui novamente, e vai procurar CMD, tá galera? CMD, aí vai ter Props de comando, você clica no botão direito, você vai executar como de registrador, sim, vai pedir para você apertar sim, e aqui você vai colar isso aqui galera, isso aqui que eu vou deixar na descrição, não tô conseguindo colar. É porque eu não tava conseguindo né? Mas você vai escrever hiperconfig, tá? Flush DNS, isso aqui é para limpar as configurações de DNS aí no seu computador. Você dá um enter, tá galera? Configuração de IP do Windows, liberação de cache DNS e resolvida bem sucedido. Isso aqui basicamente é uma limpeza de IPs que já teve dentro do seu computador, etc. Isso aí vai dar uma boost com certeza no seu desempenho, até eu que não precisava disso, vai aumentar o meu desempenho de internet. Os caras da minha rede falaram assim, ó esse cara aqui é inteligente. Aí rapaziada, vamos lá, tem mais alguma coisa ainda para vocês, que é o DNS Jumper, é um negocinho muito bom, vou baixar ele aqui agora com vocês, tá bom rapaziada? É muito legalzinho para você fazer o download aqui, é muito simples, deixa eu ver como é que faz o download aqui ó, Iniciar grátis, que eu não fiz isso aí, sabia que não era isso mano, sabia que esse site queria me pegar aqui ó. Aí ó, isso mesmo rapaziada, você clica em download lá embaixo, vou deixar, eu tenho que deixar o link na descrição para vocês, vai abrir aqui ó, tá aqui o DNS Jumper, você vai abrir aqui ó, DNS Jumper, beleza rapaziada? Vai ter dois arquivinhos aqui, é bom até que você extraia a parede de trabalho, que eu vejo, extract here, tem que ter o negócio aí, vai abrir essa pastinha, aí vai ter dois programinhas, esse aqui é o DNS Jumper, e esse aqui, que você tem que abrir, que é o aplicativo dele, vai pedir para você executar como administrador, e você executa como administrador, beleza galera? Aqui tem várias opções, como você pode ver, limpar DNS, limpar DNS é aquele comando basicamente, que a gente até deu no manual, mas tem o DNS mais rápido, que a gente pode estar verificando ó, são vários testes que ele vai procurar, e a gente pode ver, iniciar teste do DNS, aí aqui ó, tá vendo que mostra aqui ó, o S, Google Public DNS, 8.844, ou o DNS 2, 88888, é o que a gente colocou lá, tá galera? Tem vários DNS aí, que você pode testar aí, aí vai fazendo alguns testes aqui, para ver qual é melhor, para estar sendo utilizado, tá bom galera? Vai carregando, vai vendo como, o melhor guys, é esse aqui que tá sendo ó, 646, 646, 646, esse que tá sendo o melhor DNS atualmente, tá guys? O do Google também tá sendo bom, não tá sendo ruim, tá? Foi o que a gente pôs né, 88.8.8, mas esse aqui tá melhor, nem sabia, tá vendo guys? Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar servidor DNS, beleza galera? Ó, DNS alterado com sucesso, agora com certeza, o meu ping vai estar um pouco melhor dentro do CSGO, tá bom rapaziada? E agora você pode fechar, e aí tá certinho rapaziada, basicamente agora, você vai ter um desempenho melhor dentro do seu CSGO, agora você vai dentro do seu CSGO, teste aí, vê se melhorou o desempenho, galera, se te ajudou mano, pelo menos um pouquinho, tá ligado? Pelo menos um pouquinho, deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer, isso me ajuda bastante aqui no canal, se inscreva, participa dos sorteios das skins aí, dessa faca que brevemente vai ter o sorteio dela, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um minuto de abraço, comenta aí se esse vídeo te ajudou, tá? Muito importante, comenta aí se eu devo fazer sorteio dessa faca também, e é isso aí rapaziada, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho